Ai, ai, que dia lindo e maravilhoso, só que eu tô muito estressada porque ontem eu cuidei daquela bebezinha Gwen e ela me estressou muito Eu estou com dor de barriga Que ótimo, eu odeio cuidar de crianças, mas ainda bem que eu fiz aquela criança aprender uma boa edição, eu maltratei ela Ai, 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 a barriga Filha, o que que aconteceu, filha? Conta pro papai Papai, você apareceu, papai, aquela bruxa da tia Leitina ajudou de mim O que que ela fez com você? Eu paguei ela pra ser sua babá e te tratar bem, ela não poderia ter te tratado mal, o que que ela fez, hein? Ela me chamou de cabeçuda e ficou me piscando e falou tudo Eu tô muito mentida porque eu namoro... O que? Não, não, não Papai, ela tá namorando Filha, pera aí, filha, você tem 4 anos Ok, então para de bandeira Agora, olha ali Papai, vamos acabar com essa bandeira Olha lá embaixo, tem muitos tubarões Olha lá embaixo Não, filha, filha Não, eu vou colher pra te dar Segura na minha teia, filho, puxa aqui, puxa Ai, o tubarão Corre, corre Ai, papai, eu acabei escolegando Nós temos que subir, derrubar aquela bruxa lá de cima Sim, nós vamos ter que subir ali em cima novamente E derrubar aquela arlequina super malvada Olha o pelicano, olha o pelicano Cadê o pelicano? Tinha um pelicano na nossa frente, a gente tem que tomar cuidado pra eles não atacarem a gente Vamos ali em cima, derrubar aquela maluca Olha, ela tá ali já, ó, só não pode deixar ela ver a gente, não fala não, não fala não, só fica reagindo, ó Ai, que engraçado o que é feita Oi, minha amiga, Alequina, como é que você tá? Olha só a sua filhinha, oi, bebê, ué Relaxa, filha, olha só, Alequina Sauda, maninha Eu fiquei sabendo que você cuidou muito bem da minha filha, né, Alequina? Pois é, pois é Ah, que ótimo Bom, eu tenho um detalhe pra te contar então Tá vendo essa bolinha aqui na minha mão? Toma! Chupa que é de uva! Yeah! Sua filha da mãe! Criança, filho, não fala palavrão Olha só Olha só Crianças, mostramos pra Alequina como é mexer com a família do Homem-Aranha Muito obrigada, papai De nada, filho, eu poderia fazer isso o dia todo, salvar a minha família e cuidar dos meus filhos Agora, opa, peraí que eu tô recebendo uma ligação aqui Alô? Eu vou chegar, eu vou chegar Oi, amor, tá Não, tô com as crianças aqui Vou levar pra creche? Tá, vou levar Tá, valeu, tchau, tchau, beijo Aí, criançada, agora tá na hora de estudar, hein? Não, papai Você protegeu a maninha, agora tá na hora de me proteger Ué, filha, te proteger do quê? O Homem de Ferro, nosso professor, levou todas as crianças para um passeio e a gente não É verdade, eu lembro Peraí, eu vou prevenciar um carro pra levar vocês pro passeio Para, 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 para Ai, ai, ai Papai, papai Pronto, crianças, eu arrumei um carro, então agora vamos Uou Entra aqui Uhul A maninha É sempre aqui, maninho Vai Yes Agora eu vou levar vocês pra excursão Vocês sabem onde é que é? Chegamos, crianças Olha só, olha só É aqui onde vocês falaram que é a excursão da escola Mas peraí, olha ali Tem um homem de ferro professor de vocês ali Um monte de bebezinho Não chora, maninho Ele não chamou a gente Não, vai chorar, ó Chorar, eu já falei pra vocês de quem que chora, né? Porque homem não chora Eu posso chorar Você pode, filha Porque você é menina Ou agora macho, não Agora vem cá, vem cá Olha só Meu Deus Tem um homem de ferro e vários bebês Tem o seu clone, filha Ele tá querendo bolar um plano Verdade Vocês sabiam que o bebê Sonic uma vez falou que a nossa família era a família de Homem-Aranha que solta a teia pobre? Não, não, eu lembro Essa gente é realmente pobre Papai! Yes! Isso é pra você aprender a nunca mais mexer com a família do Aranha Ninguém vai mexer com a família do Super Spider Agora a gente tem que ir atrás do McQueen, né, filho? Isso, papai Nos tubarões Vamos lá O McQueen deve estar aqui nessa orla Aqui tem uma praia super incrível Ei, papai Onde o McQueen mora? Ah, mas eu tô te mexendo O McQueen mora A polícia! A polícia! A polícia! A polícia tá vindo atrás de mim A polícia odeia o Homem-Aranha Ai, meu Deus do céu Uma chuva de emoção Isso aqui tá com uma cara que vai dar bom Droga, droga, droga A polícia tá vindo atrás de mim Crianças, tentam Essa polícia é corrupta É a polícia corrupta Ai, meu Deus do céu Vinte e quatro horas Sendo polícia corrupta Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Toma Uou Tá, eu acho que aqui nesse mato Eles não vão encontrar a gente, ó Ó, ó, ó Aqui, ó Pronto Isso, né, papai? Conseguimos Agora sai do carro Porque se eles verem esse carro Eles vão saber que é a gente Perfeito Temos que acabar com as evidências Sim Boa, filho Tá Agora o McQueen deve estar em algum lugar aqui Vamos procurá-lo Cadê? Aonde será que está esse McQueen? Olha isso Não tá vendo não, papai Olha quantos? Oxa Que saudade desses pés Vocês não acreditam que eu tô vendo lá Quem? Você vai ver lá na rampa Atrás do McQueen, papai Rampa? Vem cá, vem ver, vem ver Aqui, a rampa aqui, ó Papai, vamos saltar essa rampa Vamos saltar essa rampa A gente vai ver Quem consegue saltar por todos esses treinos Um milhão de McQueen's Um milhão? Não, eu não vou te ver Ele não Eu vou te ver Gol Gol Nossa Nossa, radical Agora vamos botar todos eles Para o melhor lugar do mundo Ah, pão para o céu Eu vou pular esplendido Eu vou pular esplendido Nossa Nossa Nossa! Alguns destroços, papai de McQueen do mal! Ah! Minha roda foi de ralo! Alequina! Ah, não! Não, não! Ela de novo, maninha! Aham! Eu estou aqui para me ligar de vocês! E vocês não vão poder... Ah, não sei! Sou minha herói! Eu paro com isso! Não se atreva! Não se atreva! Morra! Ah, papai! Ah, papai! Isso foi muito! Radical! Agora eu me vinguei da Alequina porque ela é vilã e ela é muito malvada! Tchau, gente! Até a próxima! Tchau! My past is filled with things I won't forget